Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Ricardo e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E neste vídeo ele regira Animes no Topo 2022, The Nerd Mix, Animes Retrospective Geek lá do canal do JKZ E faz um bom tempo que eu não trago nenhuma música dele, porque já comentei muitas e muitas vezes aqui com vocês Que eu não sou tão fã de trap assim, e como tem muitas músicas pra trazer, muitos canais que postam muitas músicas Principalmente fim de semana, alguns ficam de lado Um dia sim quero trazer as músicas JKZ que eu fiquei todo esse tempo sem trazer e tudo Assim como eu quero também trazer de outros canais, mas alguns tem que ficar de lado, sabe? Então, fazer o que, né? Alguns acabam ficando de lado, mas esse vídeo dele aqui em específico me chamou muita atenção Justamente por ser uma retrospectiva, e na thumb tem personagens muito interessantes, eu diria Deixa eu até relembrá-los aqui, tem o Buda de Shumatsu, o Boruto, ele ainda lá com o... Não sei o nome da habilidade dele, seria tipo um modo Karma? Não sei Mas tem o Boruto lá com os poderes lá ativados, né? Tem o Zenitsu, tem o Luffy na nova forma dele, tem a Máquima, o Kaneki Nossa, o Kaneki, hein? Poxa, esse aqui me pegou de surpresa quando eu olhei essa thumb, hein? Porque tipo... Não, comenta depois E tem a Lucy, de... Do que que era? Lucy mesmo? Eu sei o que que é a obra Eu só não consigo lembrar o nome, era de Cyberpunk Isso, Cyberpunk, eu não tava me vindo de nenhum modo o nome Mas tipo, todos os outros são recentes, menos o Kaneki Por isso que me surpreendeu, justamente porque Tokyo Ghoul já acabou faz uns anos Ainda mais uma versão dele do final da segunda temporada, sabe? De muito, de muitos anos atrás Nossa, Tokyo Ghoul foi tão marcante pra mim Nossa, até me dá um arrepio quando eu paro pra lembrar de Tokyo Ghoul Porque nossa, foi tipo, muito marcante Nossa, muito marcante mesmo na época que eu vi Eu fiquei tipo... Sabe? Eu fiquei muito chocado Eu vi tipo, anos atrás, deixa eu ver, eu tô com 18 Acho que eu vi com... 12? 11? Acho que foi É, por aí, acho que uns 11, 12 no máximo Mas tipo, na época eu fiquei muito chocado Ou talvez até um pouquinhozinho depois dos 12 Não tenho certeza Eu sei que eu tava num momento péssimo Da minha vida e tipo, me marcou de um modo assim Sabe? Me deixou tipo, uau Sabe? Eu fiquei muito pensativo com Tokyo Ghoul por muito tempo É um anime que eu gosto muito, mas eu não tenho coragem de olhar de novo Quer dizer, já olhei sim, né? Mais de uma vez Mas é uma coisa sim, é um dos animes que mexe ainda comigo, hein? Não porque quando eu paro de pensar na história eu não acho mais tão impactante quanto Mas a emoção assim que eu tive na primeira vez que eu assisti Tokyo Ghoul Me vem muito na cabeça, então me deixa assim... Sabe? Eu sinto que eu não estou preparado para reviver aquela emoção ainda Mas enfim... Então vamos ver, estou realmente muito curioso Inclusive eu tinha retrospectiva aqui do canal para essa semana Mas graças a uma grande mudança na minha rotina Desculpa, eu odeio ficar segurando o seu louço ao longo do vídeo Mas graças a uma grande mudança na minha rotina Não teve ainda Vai ter sim Mas provavelmente vão ser mais de um vídeo por dia de retrospectiva, né? Acho que amanhã, se tudo der certo, é para começar a retrospectiva do canal Porque antes eu ia postar tipo um vídeo de retrospectiva por dia nessa semana Mas agora vai ter que ser mais de um vídeo Uns dois ou até três vídeos por dia de retrospectiva Eu acho, né? Se tudo der certo Eu odeio mudança de rotina Ah, me deixa totalmente perdido Não consigo gravar direito, nem fazer as coisas de casa direito Fico, olha, imprestável E fico mesmo, hein? Nossa Então vamos ver, estou curioso, né? Em três, dois, um e já Ok, eu tava sentindo, tava escutando, fi Aquele barulho inicial Ah, acho que eu já teorizei Era Titsuna? Eu acho que era Titsuna Essa voz eu não reconheci Ok, essa é Titsuna Eu não sinto quem é essa outra voz Algum Porque agora Encontrei meus pais Um castelo do infinito Vou roubar o momento Toma o controle Vamos para a lua Eu não vou ser Você Eu não posso te prender Eu não tenho um burro de cara Esse fã com essa cara Essa gangue não fica de pé, né? Vida foi tarde Foi frito, preta É tudo tipo 007, né? Com essa arma doura Ok, tá aqui Tá aqui, tô vendo Então os animes assim Tanto quanto muito inesperados Tipo O poder do Jardia Com a câmera de akyo Tão animes que eu não esperava aqui Hum, Dragon Ball Oh, eu não tenho um burro de cara Só de aqui Por amar não me deixa assim Não sei se eu vou conseguir sozinha Desconde, poder Sua mente, vou ler Desistiu Oh, até bandinha Tentou até se vingar e a casa cai Oh, e esse é o teu fim Uh, não tem tesoura, juju Marude de sobre nenhum Toma no pulso Uhum Acabar que Pô meu martelo Te exercício Juro que vou vou achar o pizinho Com minha tripulação Não desejei Capitão que eu fico de pé Só de pé Só de pé Ué Sempre a bandinha Preveja a diante Sempre a bandinha Mundo da tua bandinha Não sei o bolo Demarei pra reconhecer ele Não sei, jô Não quer isso tudo Hum, ok Mas foi realmente uma música um tanto quanto muito aleatória, eu diria Tipo, teve bastante animes e até personagens assim que ele foi fazendo referência que me surpreenderam bastante, que eu não imaginava Quero muito saber de quem outra voz, porque eu reconheci a da Tsuna, mas a outra eu não reconheço Não sei se eu conheço ou não Ah não, JKZ Mavis Essa eu não conheço E a Tsuna, a Tsuna, obviamente eu reconheci até que comentei, né Enfim Eu tinha começado a teorizar lá, logo depois que começou a música, que talvez fosse uma retrospectiva do canal dele Que talvez fosse fazendo uma referência a cada uma das músicas dele do ano Mas assim, tipo, eu escutei muitas músicas jóticas desse ano, não escutei todas, mas escutei muitas Trouxe muitas aqui para o canal Já tinha escutado outras dele antes de ter o canal E tipo, não reconheço, não peguei assim uma única referência Então, eu realmente não entendi o ponto da retrospectiva, mas teorizo Imagino que, possivelmente, a ideia da retrospectiva seja se indigitamente falar sobre animes que, né Chamaram a atenção desse ano por algum motivo Mas também não me parece fazer tanto sentido Porque, tipo, Cabo Delo Zodíaco Claro, tá tendo o filme live action em produção, tá tendo a série da Netflix Mas não tem nada novo do anime em si, de fato Mas, né, tipo, daria para considerar e tal Ou, justamente, por conta do filme, live action, série Netflix Mas aí, falou de Akamega-Kyu E, poxa, Akamega-Kyu É, eu não vi nada sobre Akamega-Kyu Tipo, novo Então, não, sabe Não vi sentido nesse tipo de retrospectiva Porque a ideia de uma retrospectiva Assim, né, ainda mais de uma retrospectiva sobre um ano ali Porque tem muita sorte de retrospectiva, né Um ano, uma vida toda, uma década Enfim Mas, assim, a retrospectiva de um ano Normalmente seria para falar as coisas daquele ano Tanto que, né, como eu falei Eu achava que talvez ele fez uma retrospectiva Falando sobre os animes ali do ano E tal Ou talvez sobre suas músicas ali do ano Mas, não Então, eu fiquei um tanto quanto pedindo essa questão do Da escolha dos animes aqui Ou se foi mais tipo uma escolha aleatória, assim, sabe Na hora Porque a letra em si também é uma coisa bem aleatória Ele vai falando sobre Vários animes Daqui a pouco fala ali um trechinho só sobre um Daí volta lá pro outro Que ele já tinha falado antes Depois do mês que ele falou Ele fala de novo Mais pra frente Como por exemplo Como por exemplo Eu falei pro Mas é pro Exemplo Isso Como por exemplo Demon Slayer Que é bem presente aqui nessa música Isso não é um ponto ruim, tá Só pra deixar claro Então justamente eu fiquei um tanto quanto confuso Do porquê justamente essa escolha dos animes Ou se foi algo mais tipo aleatório Ah, isso aqui caiu bem aqui Sabe Gosto disso aqui Caiu bem Bota Eu queria muito saber Só um detalhe Senão não é o que faz a música ficar ruim nem nada Ah, bom Eu já escutei músicas desse estilo Mais ou menos lá Igual no Principalmente no canal do JKZ Do Não, JKZ não Do LKZ Ai, odeio Que botam Usam um nome todo muito parecido Me confunde muito Lá no canal do LKZ Isso Ele normalmente faz Músicas assim Eu nunca lembro exatamente como se chama Mas que é tipo Pegar alguma outra música Fiquei alterada ali a letra Não sei exatamente como se chama Eu realmente não sei Mas logo quando eu tava dando aquele anchozinho lá Eu já pensei tipo Opa, acho que eu conheço Sabe Ahn Tá Não, é que eu vou comentar sobre outra coisa que eu li aqui na descrição Mas daí sim Eu nunca lembro o nome daquela música e tal Até porque normalmente eu me limito muito a músicas geek apenas Por mais que eu já tenha escutado em outras épocas Muitas músicas de outros estilos Me limito muito a músicas geek Então não sei como me prender na nomes de músicas Que não Que sejam fora do mundo geek no caso Então eu não sei o nome da música Mas já vi Nossa, muito por aí Em propaganda Nossa Na internet Tem muita aquela música ali Inclusive até procurei o nome aqui E não tem aqui na descrição Qual seja a música original Por assim dizer Ahn Mas acho que todo mundo já escutou em algum lugar Sabe Enfim Só o ponto que eu ia comentar que eu li aqui na descrição Que ele colocou ali ó Este som é uma retrospectiva musical Em formato de Megamix Inspirados em várias obras musicais internacionais Só peguei Acho que a principal que todo mundo pegou Agora várias outras obras musicais internacionais Essas outras obras Aí já não sei Enfim Eu não sei muito o que comentar essa música Porque realmente foi uma letra assim De um tanto quanto rápido Um tanto quanto aleatório Então eu não sei Sabe Eu não tenho assim um ponto específico Uma linha a seguir dessa vez Então eu não tenho mais o que comentar Na verdade nem questão de eu não ter Mas eu não sei mais o que comentar Sobre essa música Enfim Mas foi legal Foi legal Então o vídeo foi esse O link do vídeo original vai estar aqui embaixo Aqui na descrição E até o próximo vídeo Tchau